A minha relação com o diretor é diária. Eu falo com o diretor todos os dias, eu falo com o diretor à noite, eu falo com o diretor no final de semana. O diretor precisa do produtor, e o produtor precisa do diretor. Então, quando você recebe um roteiro, leia, olhe, observe, faça comentários, apontamentos, apresente para ele uma visão do que você tenha do filme, mesmo que não seja dele, não tenha medo de apresentar. E aí